2019 tá cheio dos jogos interessantes aí pra ser lançado, né? Cara, eu duvido que eu vou conseguir inclusive jogar os que eu mais espero, cara. Tem muito jogo aí, tem que ter... Mano, os jogos aqui são caros demais, inclusive é difícil de conseguir comprar todos, né? Então vamos ver aí, mas hoje eu quero falar aqui pra vocês os jogos que eu mais espero aqui pro... Tá focando direito isso aqui? Fazer isso, às vezes que não foca essa bosta. Os jogos que eu mais espero aqui pro ano de 2019, né? Então vamos ver aqui o top 10, os jogos que eu tô mais esperando. Lembrando que alguns jogos podem ser adiados aí pra outro ano, eu acho muito difícil. E tem outros jogos aqui que eu deixei de fora dessa lista porque não tem nem indícios se eles vão ou não ser lançados em 2019, né? E são eles o Ghost of Tsushima, o Dying Light 2, o The Last of Us Part 2 e o Death Stranding. Então esses jogos aí eu não vou colocar no meu top 10, mas eles com certeza entrariam se eles fossem lançar no que vem, se tivesse alguma confirmação. Então vamos lá pro vídeo que eu só espero que vocês gostem. Deixa aí o like pra fortalecer e se inscreve no canal se for novo aí, beleza? Então vamos parar de enrolar e vamos lá pro vídeo. Em décimo lugar aqui, Control. É um jogo que nem todo mundo tá esperando, mas cara, é das mesmas produtoras que fez o Alan Wake, que é um grande jogo de terror. E como é o nome do outro, é Quantum Break, que foi lançado há uns anos aí, que é um jogo muito interessante também. E agora esse novo vai ser multiplataforma, né? Eu tô esperando porque parece ser um jogo bem promissor e tem bastante indícios que ele vai ser lançado ano que vem, né? E vai ser sensacional aí, quero, se possível, poder jogar esse jogo aí, então fica ele em décimo lugar. Biomutants. Por que esse jogo? Eu nem sei muito sobre ele, mas o visual dele, os trailers que ele me... Que eu assisti, cara, parece muito interessante, mano. Não tem muito o que falar porque eu não sei muito sobre o jogo. Por isso mesmo que eu tô esperando ele, porque eu tô ansioso pra ver como que esse jogo vai ser, o que que esse jogo vai ser. Então fica aí o Biomutants em nono lugar. E oitavo lugar aqui, Gears 5. Cara, eu joguei todos os Gears, menos o 4, que eu não tive a oportunidade de jogar. O meu favorito é o 2 e o 3 ali, os que eu mais gostei. O 1 também é muito bom, eu joguei, na verdade, eu não joguei o original, mas eu joguei o Ultimate, como é que é? Ele tá ali, ó, a caixinha. Ultimate Edition, Gears of War Ultimate Edition, que é muito bom o remake ali, é um modo diferente ali do Gears of War, um modo melhorado, né? Então eu coloco o Gears 5 aqui, se possível, eu quero jogar no que vem. Onde estamos indo? Voltando a onde? Em sétimo lugar, Devil May Cry 5. Depois daquele, não vou falar fiasco, que eu gostei pra caramba do último Devil May Cry lá, mas nem todo mundo curtiu, porque as pessoas queriam saber a continuação, continuar a série e não voltar tudo, né? Então vamos dizer que esse é o que realmente o pessoal espera e quer ver aí pro mundo dos games, ver a continuação dos personagens mais importantes da série. Então ele fica aqui em sétimo, sétimo lugar aqui, Devil May Cry 5. Em sexto lugar, Anthem, que é um jogo lindo demais, cara. Eu tenho quase certeza que vai ter algum tipo de downgrade, o mínimo que seja, cara, porque aquilo é muito absurdo, cara, pra ser rodada nessa geração. Então eu quero muito ver, quero muito explorar e conhecer ali aquele ambiente todo de Anthem, que parece ser um jogo bem promissor e interessante. Em quinto lugar, Metro Exodus, que vai misturar o modo de terror ali, o terror da série Metro e o mundo aberto, que é difícil de imaginar um terror com o mundo aberto. Não tem tantos, né? Os que tem, meio que mesclam o terror com a aventura e ação. Ah, vamos ver, cara, eu tô muito curioso pra saber como isso tudo aí vai ficar. Em quarto lugar, Days Gone. Caraca, mano, esse daí, cara. Mano, tá muito bonito esse jogo, tá muito interessante, o mundo aberto ali também, mas com os zumbis que, cara, eu não sei, ele me lembra bastante os zumbis lá de War Z, que eu nem sei se posso chamar de zumbi, mas... Anyway... E me lembra também um pouco de Dead Rising, cara, que é muito zumbi, velho, é zumbi em todo lugar ali. Então eu tô achando interessante essa mescla de estilos, né, de... é uma mescla aí na minha cabeça, isso faz sentido. E parece que vai ficar muito interessante, tenho certeza que inclusive vai ser um dos melhores jogos do ano que vem. Terceiro lugar. Mano, esse jogo que promete mudar ali o estilo que a gente via Dark Souls, Demon's Souls e Bloodborne pra levar pra um estilo diferente, mas mantendo o nível de dificuldade. Então, eu quero ver isso, cara, porque me lembra, me lembra inclusive um pouco de Príncipe da Pérsia. Pode não ter nada a ver, mas é um jogo que eu jogava quando eu era mais criança, né, ali no Playstation 2. Eu jogava bastante Príncipe da Pérsia e eu me identifiquei um pouco com isso, no cenário, no estilo ali, um pouco com o jogo. Pode não ter nada a ver, mas na minha cabeça faz sentido também e eu quero muito poder testar e ver como vai estar essa nova fase aí da From Software. Segundo lugar, Mortal Kombat 2. 2? O que, mano? Mortal Kombat 11, caraca, mano. Mortal Kombat, o meu favorito de todos os tempos é o 9 e depois o Ultimate lá, o Ultimate 3 lá do Super Nintendo. Jogar pra caramba. Não que eu era bom, é que eu ficava jogando bastante mesmo. Eu era criança, cara, que jogo bom, né. Mortal Kombat 9, eu tô inclusive com ele instalado aqui no PC pra mim ir jogando e aquecendo aí pro MKX. MKX não, mano, MK11. E agora é só esperar aí pra ver tudo certinho no dia 17 de janeiro, onde vai ter o evento, né, onde eles vão falar sobre o Mortal Kombat 11. Em primeiro lugar aqui eu coloquei dois. Por que dois? Coloquei um jogo e uma DLC. Posso chamar? Posso pôr uma DLC também? Então eu coloquei esses dois aqui. Resident Evil 2 e a DLC do Cuphead, cara. Que é um dos... Ah, Cuphead é muito bom, cara. E Resident Evil 2 que eu gosto muito do original e eles vão misturar agora com um mundo mais moderno, né. Uma câmera ali mais moderna, um estilo mais moderno. Inclusive eles não chamam nem de remake. E eu acho que isso vai ser absurdo, mano. Tem tudo pra ser o melhor Resident Evil de todos. Porque, na minha opinião, o melhor até agora é o 3 e agora esse 2. Cara, nossa senhora. Vai ser algo absurdo, mano. Só pelos trailers ali, o gore no jogo, inclusive o terror, a iluminação, os gráficos e o Leon mais novo. Ah, nossa. Nossa. Só isso que tem pra falar e o resto... O resto fica por conta do que vocês acham aí. E a DLC do Cuphead é... Cuphead é um dos melhores jogos que eu já joguei aí nos últimos anos. E jogo... Uma obra de arte aí do mundo dos games. E o vídeo é esse, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Lembre-se de saber respeitar a opinião aí dos outros, que é a minha no caso. E se vocês quiserem colocar o top 10 aí de vocês nos comentários também. Eu vou ler e vou falar aí com vocês também, beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa o like aí e se inscreve no canal se for novo. Clica em um desses vídeos que tá aqui por aí. E é isso aí, pessoal. Até mais. Fui! Fui!